Olá pessoal, e vamos a mais notícias do caso Naim. Muitos têm se perguntado sobre a morte do cantor Naim. Saiba o que diz o laudo do Instituto Médico Legal. O laudo apontou que uma fratura no crânio foi responsável pela morte do cantor Naim. Paulo Roberto, amigo do cantor, deu detalhes sobre a perícia em entrevista a repórter Maria Carolina Paz, no Balanço Geral, da Record. Ele foi chamado pelo médico legista e foi informado que Naim possui uma fratura no crânio causada pela queda, explicou a jornalista. A polícia ainda vai fazer exames periciais, que vão determinar o que causou a queda, mas há suspeita de que Naim tenha sofrido um ataque cardíaco. Os resultados vão demorar alguns dias. Lisa Gomes, escunhada do artista, também contou que os médicos encontraram um ferimento suspeito no lado direito do rosto dele. Eu tenho impressão de que ele deve ter tido um infarto e caído, apontou ela, em entrevista ao Atarde à sua. Conversamos com o médico legista e a única coisa que posso falar é que o lado direito do rosto dele tinha uma lesão. Andréia Andrade, ex-mulher de Naim, foi a última pessoa que o viu ainda com vida. Eles ensaiavam retomar o relacionamento e se encontraram e comemoraram juntos o dia dos namorados. A perícia realizada no corpo constatou que a morte foi ocasionada por queda de escada. A polícia abriu uma investigação para apurar se houve crime e confirmar que a morte foi realmente um acidente. Por isso, a ex-esposa de Naim, Andréia de Andrade, foi conduzida à delegacia para depor. Os dois haviam se encontrado horas antes da morte do cantor. Por ser a última a ver o ex-companheiro vivo, ela prestou esclarecimentos que podem levar a polícia a confirmação do acidente. A polícia civil aguarda agora o laudo necroscópico e irá ouvir testemunhas para elucidar a morte do cantor Naim. Uma das hipóteses da polícia é que Naim sofreu de mau súbito, caiu e morreu após bater a cabeça. A suspeita só pode ser confirmada, entretando, com laudo do Instituto Médico Legal que pode apontar traumatismo crâniano. Outra linha de investigação é de que Naim teria tropeçado, caído e batido a cabeça. A polícia também não descarta que o artista pode ter sido vítima de algum crime. O próprio Instituto Médico Legal irá apontar se ele ingeriu alguma substância tóxica que poderia ter relação com a morte dele. Tem muita coisa para ser investigada. Ele pode ter tido um infarto ou um acidente vascular cerebral. Quem apontará isso será o laudo, afirmou o delegado Hélio Bressão ao G1. Agora me diz uma coisa. Esse laudo necroscópico vai sair mesmo daqui alguns dias ou vai cair no esquecimento? Comente aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós.